Se você é jovem ainda Não significa nada E a juventude pode sempre outra vez Se você é jovem ainda Amanhã a pele será A menos que o coração Que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Se você é jovem ainda Amanhã a pele será A menos que o coração Que o coração sustente A juventude que nunca morrerá